Se é dois goles, então deveria ser dois reais. E onde sai os cinquenta centavos? Sobre o Guaraná, que eu falei que vendo aqui na banca por dois e cinquenta. A pessoa falou que deveria ser dois reais, porque eu falei que duas golas e acaba o dinheiro e o refri. Cinquenta centavos é o preço da garrafa vazia. E aí você toma dois goles, dois reais, mas o preço da garrafa que você vai levar pra jogar fora? Ou reciclar? É cinquenta centavos, certo? Dois e cinquenta o Guaraná, dois goles e acabou o Guaraná e acabou o seu dinheiro. Hum, uai.